O nome do Gilberto, o torcedor, está sem paciência. Mas com o novo treinador, com o Zezinho Cabuloso, com a estreia do Zé Ricardo, você acha que o Giba ganha uma nova oportunidade ou não, hein, Cabidão? A grande situação dessa pergunta, CJ, é a seguinte. É o que tem, não é? Porque o Cruzeiro só tem ele. Não, pode improvisar. Não, centroavante. Ah, é. Centroavante, centroavante. Não tem. Não tem dourado, não tem papagaio. Dos que vieram para fazer isso que está disponível hoje no Cruzeiro, só tem o Gilberto. Perfeito? Perfeito. Aí tem as outras possibilidades, né? Que é resolver o problema, por exemplo, de deixar ou Wesley ou Bruno Rodrigues de fora. Já que, entre nós, Arthur Gomes seria o titular pelo lado esquerdo, certo? Talvez ele... Não, acho que o Grício ou o Miranda não acham isso, não. Eu falei que... Não, o Grício, o Grício, não, porque a gente falou que era... Não, eu não acho que era absoluto. Ele não teria dúvida, mas falou que poderia ter dúvida. Mas vai jogar. Mas ele vai jogar, porque acredito que vai. E aí a pergunta é, Bruno Rodrigues ou o Gilberto? Eis a questão. Pelo que eu ouvi do Zé Ricardo na sua apresentação, eu chutaria o Gilberto. Isso sem a menor convicção. Eu chutaria o Gilberto. Mas não chutaria. Até por causa daquela questão de recuperar, né? Dar confiança pro atleta, dar moral pra ele. Ah, você é o cara que vai fazer gols. Enfim, né? Não tô improvisando, tô mantendo. Não tô improvisando, tô mantendo. A minha sensação é que ele vai de Gilberto amanhã com o Santos. Eu acho também. Acho que ele vai principalmente por ser fora de casa. Tá de pressão? É, exato. Exato. O Gilberto tem mais tranquilidade pra jogar e se caso não for bem ou outra coisa, a pressão vem depois. Mas pelo menos o Gilberto vai poder tentar fazer o melhor futebol. Mas eu não entraria com o Gilberto. E aí eu vou dentro do raciocínio do Cabido, eu voltaria sem um fixo, sem um atacante fixo. Não, mas peraí, só um minutinho. Você armaria então o Wesley, Bruno Rodrigues e Arthur? Exato, exato. É, o trio malevolente ali no ataque. Exatamente. E o Vital? Sim. Jussa e Silva. E Lucas. Jussa e Lucas Silva. Contra o Santos, aliás, é um jogo dos desesperados. Ô Gris, você acha que Zé Ricardo coloca e mantém o centroavante, o camisa 9, e você aceitaria e gostaria disso, ou você é time Rafa, que queria era o BR? Aceitaria, não tem que aceitar nada, né? Não tem esse poder de ter que aceitar alguma coisa que o Zé Ricardo vai fazer, não. Mas é jiba gol e mais dessas. É jiba gol, gente. Eu acho que até pelo que o Cabido falou, da questão da promessa ali do Zé Ricardo, de recuperar o Gilberto e tudo mais, de confiar no jogador, acho que seria quase que uma incoerência se ele não escalasse o Gilberto na ausência do Rafael Elias. Por mais que seja o primeiro jogo, ele ainda não deu nenhum indício do que ele pretende fazer com esse elenco do Cruzeiro. Mas enfim, eu acho que vai jogar o Gilberto e eu acho que deveria jogar o Gilberto. E assim, CJ, a fase do Gilberto é muito ruim, muito ruim. Todo mundo sabe disso. Não tem como a gente esconder aqui e falar que, ah, mas ele tá produzindo, apesar de não tá fazendo gol e tudo mais, porque não tá, ele não tem jogado bem mesmo. Mas assim, com todo respeito, a diferença do que ele vinha fazendo, do que o Papagaio vinha fazendo... É pouca? É muito pouca. É pouca. Muito pouca. Mas o recorde do Papagaio é pequeno ainda, né? O Papagaio teve um ótimo jogo contra o Corinthians, que foi o jogo contra o Corinthians, que ele jogou bem e tudo mais, marcou gol e tudo, mas o resto, a diferença é muito pequena. A única diferença de um para o outro, a principal diferença de um para o outro é a paciência da torcida nesse momento. Isso é verdade. Então assim, é claro que é uma pena o Papagaio se machucar, pra ele principalmente, vir tendo sequência e tudo, mas eu acho que pro time... É, o Rafael Elias tem quatro jogos de titular, velho. Quatro jogos, sim. Muito pouco ainda, muito pouco. Pelo menos assim, falando ainda mais nas chances que o Gilberto teve, o Gilberto, depois a gente pode fazer o levantamento aqui, deve ter 30 jogos no ano ou mais. Eu só tô dizendo que assim, eu te falo agora, eu só tô dizendo que assim, não é... A questão não é... O desempenho do Rafael Elias, que tá engolindo o Gilberto. Eu não tô dizendo que o Rafael Elias, ah, pode descartar, porque tá mal também, não é isso, só tô dizendo que se a gente for pegar esse recorte pequeno do Rafael Elias, de quatro jogos, a distância do que o Gilberto vinha produzindo pra o que ele vinha produzindo, não é um negócio tão gritante assim, né? O Gilberto na temporada tem... Cadê o Gilberto aqui, gente? Gilberto, Gilberto, Gilberto. 30 jogos. Acertei na música. 32 como titular. E por que que você escalaria o Bruno Rodrigues então? Diante disso tudo que nós falamos aqui, todo mundo acha que... Pelo desempenho do Gilberto. Pelo desempenho do Gilberto. Não pode dar uma oxigenada e mudar? Pode, claro que pode. Então é hora de dar um moral pro cara, pô. É isso que eu falei, assim, tem a nuance aí de ser o jogo fora de casa. Fora de casa. Tem essa diferença, que isso é importante. Porque você fala de fase, fase, fase. O Bruno Rodrigues também não tá no... Não. Na melhor, no melhor momento, não. É, porque assim, se a gente pegar o Cruzeiro, o Cruzeiro no geral, você tem muitos jogadores que não estão no seu melhor momento. É, ué. Então, assim, se você fosse tirar quem não tá no seu melhor momento, não... Fica ninguém. Quem joga? Não, não. Você tem alguns jogadores que não... Joga o Marlon. O Cruzeiro tem jogadores regulares. No melhor momento, não tem ninguém. Você tem jogadores bem regulares. Não tem ninguém. Rafael, Marlon, Willian, Castan. São jogadores regulares do Cruzeiro. Mas não estão no melhores momentos da carreira deles. Nem no Cruzeiro. A gente pegou bem a parte defensiva, né, gente? A parte ofensiva, aí a gente tira quem de regular, Arthur Gomes. E mesmo assim, o recorte é pequeno. É. É difícil a gente falar que o cara tá regular em oito jogos, sete jogos. É o que o torcedor cobra. A dificuldade, às vezes, de fazer gols. O problema no Cruzeiro nunca foi defensivo. Nunca foi. Nunca foi defensivo. Com o Pé Solano e com o Pepa era uma qualidade. Até falei uma vez que, né, se eu fosse o Pepa, arriscaria um pouco mais, porque o Cruzeiro tem uma consistência. Aí toma o 3x0 do Grêmio, aí já abre de novo, já liga um alerta, mas... É, mas ali foi outra coisa, né? Com certeza, no problema do Cruzeiro, não é defensivo, definitivamente. Mas aí, voltando só pra concluir, entretanto, contudo, o Bruno Rodrigues, mesmo não estando no seu melhor momento, eu acho que hoje ele tá entregando um pouco mais que o Gilberto. Eu acho que fica um ataque muito leve com o Bruno Rodrigues. Mas isso é bom ou ruim? Isso é bom, pô. É, depende do ponto de vista. O Messias deve jogar lá na zaga. Se você... O Zé Ricardo, nós sabemos que não é um cara de propor o jogo o tempo inteiro. Sim, sim. Ainda mais chegando, ele vai segurar mais o time. E aí você ter Bruno Rodrigues, Wesley e Arthur pra um possível contra-ataque, é uma opção. Eu, particularmente, gosto de um jogador um pouco mais pesado no ataque. Nem eu tô falando pesado, gente. É uma referência. Não tô falando do Ronaldo Fenômeno 2006 na Copa do Mundo, não, tá? É um cara um pouco mais forte ali na frente, né? É, um centroavante. É, mas não precisa ser um centroavante. Pode ser um jogador de uma volúpia maior, por exemplo, pelos lados e tal. É, mas eu acredito sim que o Gilberto vai jogar pelo discurso do Zé Ricardo. É, eu também. É um... E o Binadinho, ele não coloca o Gilberto por causa única e exclusiva do Gilberto. É. Não que o Bruno Rodrigues tenha resolvido o problema também no ataque. Não que o Papagaio também tenha resolvido o problema no ataque. Então, amanhã, você do Cruzeiro vai ver Gilberto. Você acha... Você ia time Rafa Miranda ou time nós, ô Tontão? Cara, eu arriscaria o Gilberto. Ah, isso. Então, você é time nós.